Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar uma ridinha. Na cidade isso aqui tem uma chuva, olha. Lá, tá por vir. Então vamos ver aí o que vai acontecer, se a chuva vem mesmo. Vamos ver. Então, até daqui a pouco. Olha lá, gente, tem fogo lá, olha. Tão no sinoposto. Então a gente tem, vou fazer vento. De peste, de peste, de pipa. Olha lá o fogo lá, olha. E ali tá a chuva lá, olha. Essa é a igreja do Rosário, da cidade. Gravando. Olha o posto. Essa é a igreja da Matriz. Então, gente, a gente tá chegando aqui no banco. A gente veio dar uma olhadinha aqui, fazer uma transferênciazinha básica. E daqui a pouco a gente, eu volto com mais um pedaço aqui do vídeo, desse mini vlog de hoje. Então, pessoal, a gente já saiu aqui do banco, já viu o que tinha de ver e esperar o carro barulhento passar. E daqui a pouco a gente vai lá, dar uma passadinha no mercado pra ver algumas coisinhas lá. E eu vou mostrar algumas coisas lá que em breve eu quero trazer pro canal, quem sabe. Gente, a gente chegou aqui no mercado. Só que eu não vou rodar, não vou gravar muito. Porque tem direito autoral no YouTube e não orna, né, direito autoral. Então, eu vou picotar os vídeos, mais ou menos. Vou pausar e continuar pra não dar direito autoral, então tá. Gente, olha só o preço desse papel higiênico. Primavera Eco, se não me engano. Só que é 30, né, 30 metros, então. Mas mesmo assim, ainda tá compensador, ó. Dependendo, eu sou ruim de cálculo, mas, né. Mesma coisa acontece pro feijão, 3,39. Ah, gente, tem praticamente tudo aqui, ó. Gente, aqui é o setor de coisas pra casa, não posso vir aqui, porque senão... Então, gente, a gente acabou de chegar aqui. Foi um vlogzinho meio curto, mas mesmo pra mostrar pra vocês um pouco aí do dia a dia. Então, em breve tem mais, até...